Fala galera, beleza? Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês listagem da Lightlink e algumas atualizações aqui de airdrop, beleza? Tudo isso logo após a vinheta. Seja bem-vindo, esse é o canal Laysian Crypto, canal voltado a airdrops e criptomoedas. Se você é novo aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Galera, seguindo aqui o mapa mental, o airdrop Lightlink pagou aqui pra gente, vamos ver a listagem, vamos especular mais ou menos aí o preço, tá? Vamos mostrar também aqui mais pagamentos de airdrops que teve durante o mês de abril, ok? Então galera, sobre elegibilidade, não vou falar aqui, tá? Só vou deixar o link na descrição porque eu já fiz vídeo sobre isso. Vou deixar o link aqui pra você ver se você foi elegível ou não, ok? E sobre listagem, vou estar mostrando aqui pra vocês, esse token aqui, ele vai estar listando aqui três boas exchanges, tá? Duas top, e tem também mais uma que está ali no top 10, ok? Temos aqui a Bybit, temos a Kucoin e temos a Git e Yow, beleza? Então galera, os horários que elas vão ser lançadas, dia 23, tá? No momento desse vídeo aqui, já está aberto os depósitos, tá? O depósito vai estar aberto no dia 23, de abril no caso aqui, tá? E você já pode ir lá na Git e Yow, na Bybit ou na Kucoin e fazer o seu depósito. Enquanto a negociação, o trade, vai ser aberto amanhã, ok? Ou volta ali de 8 UTC. Esse horário aí galera, é mais ou menos 6 da manhã, ok? Então é bom a gente ficar atento ao lançamento do token, beleza? Supply galera, supply do token. Eu estava lá no grupo do Discord, né? A galera falou que o supply do token é de 1 bilhão, né? O supply total. Só que porém, eles vão entrar aí com 100 milhões de supply circulante, entendeu? Então assim, eles fizeram uma pré-venda. Tem um token de airdrop, 50 milhões, né? Tanto para pré-venda como para airdrop. E, claro, tem inventory capital, né? No projeto. Então, eu especulo mais ou menos ali entre 3 a 5 dólares. Beleza? Isso é a minha análise, né? Em relação ao desempenho do projeto, né? Que o projeto está entregando, o projeto deu utilidade para o token, né? E que é, além de escalabilidade na rede Ethereum, eles deram uma outra utilidade no token, que é você ali ter um nó, ok? Então assim, eu especulo mais ou menos esse preço, beleza? Como checar aqui a sua elegibilidade? Você vai clicar no link aqui na descrição e vai conectar a sua carteira, a sua metameta, com o site deles, né? Você vai logar aqui, ok? Após isso, você vai conectar na rede Ethereum. É bem interessante, né? Você conectar na rede Ethereum. Porque, só lembrando, o token é na rede Ethereum MyNet, viu, galera? E aqui, ó, dá para vocês olharem, isso aqui é bem interessante. Se você for elegível, você olha aqui no canto esquerdo do vídeo. Você vai olhar a sua posição, o seu ranking, beleza? E a sua alocação de token. Eu ganhei aqui 1.450, ok? Quer dizer que eu deixei bloqueado aqui por 360 dias, porque eu ia ter aqui um retorno de 20%, né? Você vai desbloquear 20% dos seus tokens, e aí você vai conseguir transferir. Só lembrando, o token na Ethereum, né? Você vai ter que ter um pouco de Ethereum, eu gastei mais ou menos ali 5 dólares em Ethereum, ok? E mais 3 dólares para a transação, para depositar dentro ali da Bybit. Eu depositei na Bybit, beleza? Após isso, aí você vai dar o CLAY, né? E vai para a sua carteira, os tokens. Aí você fica a critério seu aqui, botar para 90 dias, 180 dias, 270 dias, ou 360 dias, ok? Só que você vai reclamar 20% do total dos seus tokens, ok? Eu acredito no projeto, eu deixei para um ano, ok? E você pode sacar para a sua carteira e depois depositar na Bybit, ou na Get.io, ou na Coolcoin, beleza? Então, sobre o CLAY, é isso. Galera, eu trouxe também alguns projetos que pagaram, ok? Durante o mês de abril, tá? O projeto esse foi da Parcel, o projeto esse também da Adop, da Omni, e o projeto aqui da GeoExchange, beleza? GeoExchange. Então, assim, galera, os airdrops estão pagando, ok? Como eu sempre falo, airdrop testnet, geralmente, é 10 para 2, 10 para 1. O airdrop ali, pago, né? Esse aqui, o único airdrop pago que foi, foi o da Parcel, né? Temos a Parcel, a Adop, a GeoExchange e a Omni. Desses aqui tudinho, galera, o que mais pagou foi o airdrop da Omni. Então, se você ganhou o airdrop da Omni, deixa aqui nos comentários, cara, e fala assim, quanto você ganhou do airdrop da Omni. O da Parcel também, se você pegou esse airdrop da Parcel, deixa aqui nos comentários o da Adop e o da GeoExchange também, galera. Então, muita gente disse, né, que airdrop não paga, testnet não paga. Galera, aqui tá a prova, né? Só no mês de abril aqui a gente conseguiu 4 airdrops, beleza? Claro, uns vão pagar, outros não vão pagar, mas a minha responsabilidade é passar conteúdo e a de vocês aqui é fazer, né? A gente vai fazendo e pra gente poder ser elegível, beleza, galera? Então é isso aí, esse foi o vídeo, tá? Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.